A temporada 2012 do automobilismo capixaba vai começar. Neste sábado, o Cartódromo Internacional da Serra vai receber o torneio capixaba de verão de kart. As corridas começam às 8 da manhã e vão até às 7 da noite. Sábado tem futsal em Mata da Serra, a partida entre Galácticos e Palermo. O jogo é às 7 da noite e a entrada é franca. Hoje tem Colatina e Conilon às 8 da noite no Justiniano de Melo e Silva. Amanhã, o Linhares encara o Rio Branco às 4 da tarde no estádio do Conilon. No Cernambi, 4 e meia da tarde tem São Mateus e Serra. O Real Noroeste enfrenta o Aracruz às 8 da noite no José Olímpio. E domingo é a vez de Espírito Santo e Vitória às 4 da tarde no Davino Matos.